Alemão do forró Com guitarra lú Lembrando que eu deixei os timbres salvos aqui Vamos lá Música Pra galera entender aí, ó, guitarra loop infinita Eu quero falar isso aqui, ó Música Ela obedece o tempo, tá bom? As notas que dá são maiores e menores Vou repetir As notas que dá aqui no... Na guitarra loop é maiores e menores Peraí, caiu a caixa aqui do 670 É... tem aqui, ó, o ritmo também Vou por ordem alfabética Que tá na letra A, né, alemão E também tem um arrasta-pé, ó Música 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 Tudo com guitarra loop Arriba saia O arrocha brega É um ritmo Que eu misturei algumas variações Música 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 A rochadeira Uma rochadeira Uma rocha nejo Que é um ritmo de arrocha Pra tocar as músicas sertanejas Música 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 Tem uma rocha de águia Que é tipo o ritmo elétrico, né Tem o ritmo do Gustavo Lima A galera pediu muito A galera pediu muito no outro pé Que eu coloquei aqui Olha Música 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 Tem um bachata, né Tem um baião Música 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 Barões Tem batidão sertanejo Com bateria nova Música 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 Tré acústico aqui Bonde do Brasil Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caiu Costa, Caninana. Tchau, tchau. Tchau. O ritmo aqui que ele é antigo e a galera gosta dele pra caramba. E eu coloquei no pack, tá bom? Ritmo bem animado, bem pra cima. É o DJ maluco. Escuta aí, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá muito bom o... Opa, o DJ maluco. Tem forró das antigas também aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porras antigas, o pessoal gosta bastante Fernandesadinha Flávio José Esse ritmo de Flávio José eu fiz ele com o contratempo Porque você pode dar as paradinhas E as viradas maiores estão nas introduções Vocês notaram que a guitarra tem várias variações Tipo reggae O esquema de guitarra infinita É esse aí, que você consegue fazer paradinha Fazer um monte de coisa com esse tipo de guitarra Forró Boys Forró Boys tá show de bola, gente Presta atenção aí Deixa eu pegar os LEDs aqui Não vou tocar a música assim Porque é só pra mostrar o pack, né? Vamos lá Tchau 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 Tinha outro também Pra caguear das antigas Tem um shot pra caguear Pra caguear tem Guarânia Guarânia, juniviana Juniviana 2 A galera percebeu, tem sanfona que Ela é mais agressiva Vou fazer solo e outro Pra acompanhamento Enfim, tem vários tipos Me pediram também o Coringuinha Só que eu fiz o seguinte Eu criei um ritmo aqui baseado no Coringuinha Ficou bem da hora, bem legal Ó que legal E aí E aí E aí Ficou diferente E ficou bem pegado Tem um lambadão O lambadão a galera pediu Coloquei também O lambadão tá assim E aí 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 Lambadão Lambadão tem aí Lambaçaia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sempre dou uma modificada nos ritmos Eu não faço Eu não faço 100% Eu não faço 100% parecido Porque eu gosto de fazer um pouco diferente Eu gosto de colocar uma Tipo assim Incrementar É um pouco de Como que fala assim De criatividade Por exemplo Eu não faço 100% parecido 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 Improviso, tem um lambaché que veio do outro pé Tem um machinho de carnaval Tudo com guitarra louca O ritmo masturso com leite, que também é da Forra das Antigas E dá pra tocar magnífico E aí Música Música Entendeu? O forró que machucos com leite Tem raça negra também, eu não podia deixar de fora Música 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 Faço chinela Coloquei reggae também, a galera pediu bastante Música O reggae tá aqui também Tipo Edson Gomes Música Dá pra tocar vários tipos de reggae Dá pra improvisar, você aumenta o tempo, abaixa o tempo E aí vai, tipo aqui ó Música 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 Olha o que cara acha legal Música Tipo, bem Kã mesmo né Uma caixa Kã Música Tem o rovério, churrasco A galera pediu também, coloquei Música 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 Robério, tem um safadão também Que está aqui Música 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 Só para andar rápido aqui, saia rodada tem também Música Para aparecer um pouco com a música Bebe e vem me procurar Entendeu? Música 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 Foi mudado, olha o motoqueiro passa de novo Foi mudado os tons, mudei caixas, mudei a qualidade do bombo Música Tem aqui o San João, que no caso é, esse que é o famoso San João Música Música Unha pintada tem também Música 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 Tem o Vitor Fernandes Música 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 É tudo com guitarra loop Chão de avião Agora sim, tem um shot mais transo com leite que é show de bola Tem o bolero do Zezo A galera curte também, eu coloquei aqui no pack Tchau Será que dá pra anotar a placa desse motoqueiro? E é isso aí galerinha Mostrei todos os ritmos pra vocês aí Gravei o áudio, vou até parar aqui Vou ficando por aqui O pack tá pronto pra venda É só entrar em contato 119-8261-9030 Pra os 670 Tudo na guitarra loop Tudo configuradinho, tá certo?